Olá! Hoje iremos mostrar os acordes maiores e menores com pestana. Fique com o vídeo! Primeiro eu vou te mostrar como fazer os acordes maiores no formato de Mi maior. Então pra isso eu vou trocar a posição dos dedos e a pestana que ficaria nessa posição pra Mi maior eu vou subir tudo meio tom. Então aqui a gente tem Fá maior, Fá sustenido maior, Sol maior, Sol sustenido maior, Lá maior. E pra fazer as pestanas no formato de Lá maior, então a gente vai posicionar os dedos nessa posição e a pestana estaria como se estivesse aqui onde está meu dedo indicador. Subindo meio tom a gente tem então Si bemol maior, Si maior, Dó maior, Dó sustenido maior, Ré maior, Ré sustenido maior e Mi maior. Pra compor os acordes menores na posição de Mi menor a gente vai puxar a pestana meio tom pra frente então teria Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor, Sol sustenido menor e Lá menor. Pra fazer as pestanas no formato de Lá menor, então a gente vai posicionar os dedos nessa posição e subir meio tom. Então aqui a gente teria Lá sustenido menor, Si menor, Dó menor, Dó sustenido menor, Ré menor, Ré sustenido menor E de novo, em Mi menor, que voltou pra essa posição. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. E acesse a playlist para mais informações. Tchau! Fá sustenido menor, Fá sustenido menor, Fá sustenido menor, Errei, tudo errado isso aqui. Fá sustenido menor, 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 Fá susten